Oi gente, tudo bem com vocês? Bom vídeo, tudo ótimo! Então, como vocês sabem eu tava viajando e eu já voltei, cá estou eu de novo E hoje eu vim aqui trazer um vídeo de comprinhas pra vocês As minhas comprinhas que eu fiz na viagem e tem várias comprinhas aqui legais Então, né? E eu estou suando novamente, todo vídeo eu estou suando, né? Estou suando um pouco desse vídeo, mas sem problema, tá calor, calor de São Paulo E tem o calor do Paraguai também, né? Tá tudo calor, gente, tá difícil Mas enfim, tem várias comprinhas, mas não chega tanto que as pessoas fazem vídeo de Só comprinha de maquiagem, só comprinha de roupa, não, não, não chega a esse ponto, tá? Então eu vou fazer em um vídeo só, não vai ficar muito longo, eu vou tentar progredir Tá, então bora lá A primeira coisa que eu comprei foi esse O Sengelando Não foi a primeira coisa que eu comprei, né? Mas a primeira coisa que eu estou mostrando é os oidinhos da mamãe Eu esqueci dele Ai, não sei, ele é muito costoso É o Michael Zaus, que é isso aí Ele é muito fofo, ele tem umas bolinhas dentro dele, ele é muito costoso Você anda pra tacar ele ali, uuuh Muito legal Eu comprei ele no Museu de Cera Esse fone de ouvido aqui com o microfone Porque eu vou começar a gravar vídeos de... É, uma série de vídeos de The Sims The Sims, The Sims Só que não gole, porque agora estou mais no The Sims, então ele tá na escola, né? Eu tô mais socada na escola, mas ultramente Então daqui a uns meses eu vou começar a gravar vídeos de gameplay pra vocês De The Sims, né? Então vai ser bem legal pra quem gosta de The Sims O que eu comprei foi esse massageador aqui Que no momento ele não tá funcionando porque eu já gastei toda a pilha dele, né? Legal E aí eu comprei Hum, é muito gostoso, gente Tô fazendo assim Aí se a parte ele começa a massagear Muito bom A coisa que eu comprei foi esse negocinho de música aqui, ó E é que eu não vou mostrar pra vocês porque os direitos autorais vão matar eu Me matar Então não vai dar pra mostrar Mas ele é assim, ó, vermelhinho E aqui tem as entradas De pendrive, USB E outras mil e umas entradas aqui E aqui liga, ó E aí vai falar music Ou não Ou não, né, queridinha Eu estou achando que acabou a bateria Só acho Só acho Isso aqui não foi uma coisa que eu comprei Eu ganhei de brinde É Na loja Bariloche Super recomendo Se vocês forem lá no É no Paraguai Essa loja Bariloche E ela é de coisas tecnológicas Assim Eletrônicos Adoro E tem a parte de perfume também Óculos De sol também E ela é uma malinha de notebook E eles me deram Ela aqui de brinde E ela é muito boa A gente tá com as minhas coisas aqui Tem o joguinho do The Sims Que ele Infelizmente não dá pra jogar Nesse notebook que eu comprei Porque precisa do coisinha do Windows Então não dá pra jogar Então vou ter que gravar os vídeos pelo Windows mesmo Mas enfim, né Essa bolsinha é super útil E ela era meio cara também Então ainda bem que eles Resolviram me dar de brinde E a próxima coisa O meu MacBook É o MacBook Pro De retina não MacBook Pro Retina MacBook Pro 13 13 E gente Tô apaixonada Por isso Muito legal Só que não dá pra mostrar Eles agora pra vocês Então Só que não dá pra mostrar Ele agora pra vocês Então Outro vídeo eu mostro Tá? É muito legal Adoro E agora Uma coisa que vocês não devem achar muito interessante Mas eu acho interessante Uma rede Uma rede roxa Eu adoro roxo Vou colocar ele agora Então Pra que você comprou uma rede? Estender minha rede Grande Roxa Então é isso aí Tem mais coisas É Este coisão Lindo Que maravilhoso Ele Sabe o que? É aqueles coletinhos Assim Que você bota Que? E ele fica lindo Eu adorei ele Ele é quentinho Assim Apesar dele não proteger os braços Mas ele é muito quentinho Muito fofinho Adorei ele Muito lindo Dá pra usar qualquer tipo de roupa Não, mentira Não dá não Depende da roupa que você usar Ele vai ficar uma cor Mas é muito lindo Adorei E agora vocês vão ver roupa Né? Pelo que estou vendo É Eu comprei essa calça Salegue preta E o tecido dela é muito bom Eu não vou desdobrar tudo Só desdobri uma perna Mas ela O tecido dela é muito bom E dentro é quentinho É muito gostoso Eu fui com ela hoje Pra encontrar o idatame Hoje que vai ser ontem Pra vocês, tá? E eu não encontrei o idatame Ontem dia 14 E hoje é meu aniversário Que eu estou lançando No meu vídeo Então eu quero presente Viu? Queridos E a outra coisa É essa blusa aqui Uma camiseta Ela está maçanada Tá na olí Eu já usei Ela é verdinha aqui Ela é de renda Aqui em cima E renda aqui embaixo Ela é muito linda Adorei ela E esse short Aqui que também é verde E o tecido dele é gostoso E ele fica Sabe fogadinho? Embaixo Ele fica aquela coisa Colada Muito gostoso De frio Que eu também comprei Mas pro inverno Porque eu acho Que não vai ter em São Paulo Mas ok Eu não sou uma pessoa Que usa muito blusa De manga longa Mas eu comprei Porque eu adorei Essas coisinhas aqui Muito de blusa Sei lá o que é isso E isso aqui Minha mãe me deu uma ideia Eu cortar as mangas aqui Fazer uma camiseta Mesmo De manguinha Não ser de manga longa Porque eu não uso muito E né gente Não está frio Para usar A camiseta de manga longa Então né Melhor eu cortar Tem uma coisa Eu pensando Que vai ter frio Nessa cidade Essa blusa Aquela é Hiper 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 Quente Mas ela é muito fofa I'm Yours Eu sou Sué Coisa Isso aqui Também é de frio Ele é um casacão Vermelho Assim E aqui uns glitters Apesar de não dar Para parecer Muito Mas ele tem uns glitters Olha Desaparece aqui Mas ele é muito gostoso Bem quentinho Mas não dá para usar Nessa color Também comprei Não Ele não Foi me comprar Mas eu fui jogar Naquelas maquininhas Que tinha lá no museu de ser E Tem a moeda do Elvis Presley Tem a moeda do Elvis Presley Tem uma moeda do Michael Jackson Nossa A pessoa coloca assim Do Michael Jackson Outra do Jack Spare E outra do Elvis Presley E outra do Elvis Presley E outra do Elvis Presley É triste a situação Não a do oxigênio A do calor mesmo É isso gente Espero que vocês tenham gostado Adicione E 1340 pontos Então Bora lá Se inscrevam Divulgam Eita Divulgam para ter o resultado Sorteio logo E para vocês serem os ganhadores Você Ser o ganhador Então Um beijo Espero que vocês tenham gostado De coração Não se esqueçam de passar Nas minhas redes sociais Que eu vou deixar todas aí embaixo E até o próximo vídeo Tchau